Olá crianças, tudo bem com vocês? É tão bom ter vocês de novo, né? Com a aula presencial. E eu preparei algumas perguntinhas pra gente, tá? Vou escolher um aluno aqui pra perguntar. Vou começar pelo Ruquinho. Ruquinho, o que você mais gosta na escola? Ah, professor, o que eu mais gosto na escola é a aula da melenda lá no reclame. Porque eu vou pra melenda, eu melendo. Aí eu sou amigo da tia da melenda, elas me dão melenda. E eu fico bem melendado. Tá bom, Ruquinho. Eu vou fazer outra pergunta agora com matemática, tá bom? Você tem cinco cenouras. Eita, você e seu amiguinho João, vocês vão dividir essas cinco cenouras. Quantas cenouras ficam pra cada? Ele fica com todas as cinco, porque eu não gosto de cenoura. Agora faz com coxinha pra cenoura vir. Eu não ia dar nenhuma coxinha pra ele, porque eu ia ficar com todas as coxinhas. Vai dividir coxinha? Eu não divido. Cenoura ele pode ficar. Ai, Ruquinho, tá bom, tá bom. Vou fazer com comida agora. Vou fazer com pizza. É, vamos fazer assim. Eu tenho uma pizza. Nessa pizza tem doze fatias. Quatro dessas fatias caíram no chão. Quantas fatias ficaram? Eu comi doze fatias, porque eu vou pegar as fatias que caíram no chão, eu achopo e eu como. Porque o que não mata mais engorda. Eu vou bem desperdiçar a fatia de pizza, professora, porque caiu no chão. Ah, já comi coisa pior. Ai, meu Deus. O que eu faço com essa criança pra responder as coisas sem colocar comida no meio? Já sei. Tá bom, Ruquinho. Então vamos fazer assim. Vamos falar sobre história. Essa aula eu já dei. Essa aula você vai saber. História. Me fala o que você entende sobre a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Ah, professora. Guerra Fria foi, eu acho, que eles ficaram tacando bola de sorvete um no outro. Aí ficou Guerra Fria. Se eu estivesse lá, eu ia comer todo esse sorvete na Guerra Fria. Eu vou fazer outra pergunta pra você. Monta pra mim uma frase contendo a letra X no meio. A letra X, professora. Eu como quatro X tudo. E eu como tudo. X tudo é com X. Ai, Ruquinho. Comida. Mais uma vez. Comida. Comida. Tá bom, Ruquinho. Fica aí um pouquinho aqui. Vou perguntar agora pro seu amiguinho João, tá bom? Preste atenção.